Olá pessoal, aqui é o Reginaldo de Curitiba, parabéns Vinícius por mais essa edição e é um prazer estar participando novamente. Então galera, esse é um Boiu TL450, é um aquário de 58 litros, que eu peguei numa dívida com a intenção de revender, mas acabei pegando gosto e está montado aqui há mais ou menos uns quatro anos. Infelizmente o vidro veio todo riscado. De Fauna tem esse casal de Ocelaris, que está comigo aí já tem uns três anos e meio, e que ultimamente tem desovado de duas a três vezes por mês. Tenho também esse Neon Gob em, e pensa um bichinho trabalhador, o dia inteiro puxando pedra aí, está enterrando todos os meus zoantes. Bom, pelo menos o substrato fica branquinho. Aliás, tenho feito TPAs de 15 em 15 dias, e para repor reserva e cálcio, uso o hidróxido de cálcio na água de reposição, como ensina o Mestre Basso. Como vocês devem ter reparado, aqui tem uma coluna generosa de BBT Zanãs, e aqui vocês podem ver que elas também têm o seu charme. Também tem um Of yours, que fica aqui nessa toca, dá para ver a perna do bicho aí. De iluminação, eu tenho essas 4KR 96 de 10 watts cada, e também fiz essa iluminarinha aí de 15 watts, para dar uma reforçada nos zoantes. Fiz uma gambiarra de experiência aí para colar coral no fundo do aquário. Ali tem uma capinha da DVD, onde eu posso tirar, colar o coral, quantas vezes eu precisar aí, sem estresse. Ela já tem aquela travinha ali, e prende tranquilo. O resfriamento é feito através desse cooler ligado a um coil. E a reposição de água é feita através desse sensor de Arduino, que o Vinicius ensinou a fazer lá no começo do canal. O suporte é uma caixinha de fio dental, e o skimmer é o original, só serve para gastar luz. Aqui tem um saquinho de purigem, e perlon eu só uso quando vou fazer a manutenção mais forte. Queria dar um toque para a galera, para que tenham um termômetro analógico como esse, em caso de dúvida aí, eu tive um problema com o meu coil, e esse carinha aí que me mostrou. Então, tem cuidado aí. Então é isso aí galera. Como diz o mestre Bass, o mais importante do aquário é a qualidade de água. E vou mostrar meu deionizador aí rapidinho. Então galera, esse é meu deionizador, são 80 cm de resina mista, conforme o Jerônimo nos ensinou lá na Live do Boss. Eu vou colocar aí um esqueminha desse modelo que eu fiz aí, caso você queira construir um igual. Mas eu garanto que esse modelo aí é só sucesso. Beleza? Então pessoal, esse é o meu nano, lotadinho de coral mesmo. Desculpa aí galera, mas essa história de layout clean, com duas roxinhas e duas mudinhas de coral aí, não me enche os olhos. Obrigado a todos pela audiência, e valeu aí Vini, até uma próxima.